Bem, o conselho ele vai trabalhar sempre na conscientização dos produtores nas vacinações de aftose e de vacina de brucelose, que são os animais de 3 a 8 meses, a brucelose e também nos exames de brucelose e tuberculose, que como a gente sabe é uma das grandes barreiras que ainda existe junto com a aftose para o comércio internacional e também nós queremos afirmar que a partir desse ano, em Francisco Beltrão, nós queremos fazer os exames de todos os animais bovinos, os exames de brucelose e tuberculose e também a vacina de brucelose. É um programa municipal que já começou no ano passado, mas foi atingido uma pequena quantidade dos animais e esse ano, através de chamamento público, o núcleo dos médicos veterinários está encampando essa problemática e vai fazer com que todos os veterinários habilitados pela ADAPAR e pelo Ministério da Agricultura vão realizar esses exames. São em torno de 15 veterinários e isso é um trabalho que nós queremos fazer no máximo 5 anos, o município ficar livre, principalmente da brucelose e tuberculose, tem que ser feito de todos os animais. Nós sabemos que aqui na região já deu vários problemas, já saiu para a grande imprensa no final de semana e isso, se não fizer todos os animais, você nunca vai conseguir resolver o problema. E se...